Muito obrigada. Eu queria começar por cumprimentar a Canativa, a associação que eu já tinha o gosto de ter conhecido há pouco tempo e percebi que fazem de facto um trabalho muito meritório porque se baseiam em evidência científica, em estudos. Portanto, para mim, no âmbito deste processo legislativo, foi muito importante ter tido conhecimento com a associação porque nos permite aceder a uma série de informação que mesmo para o processo legislativo é essencial. Se, por um lado, eu penso que vivemos uma situação de alguma forma complicada neste problema do acesso de vários portugueses que sofrem de algumas patologias que podiam beneficiar dos efeitos benéficos da cannabis, mesmo e só para fins medicinais, têm problemas de acesso, outros têm problemas que aqui já foram citados que têm a ver com a presunção de tráfico. De facto, em Portugal, a lei do consumo de substâncias de pacientes não está dirigida para o consumo medicinal, mas é evidente que já criou situações muito complicadas a muitos consumidores, consumidores, neste caso, muitos recreativos, mas o que é certo é que existem as pessoas que precisam de consumir porque estão doentes. Portanto, este é o foco principal desta permanência, desta legislação. Temos ouvido muitas entidades, desde a comunidade científica à comunidade também aos médicos e há uma evidência que ficou bem clara, é que esta legalização da cannabis para fins medicinais é benéfica e é permanente para muita gente. Falaram aqui numa permanência social. Eu gostava de vos perguntar, permanência social para a utilização, se têm, eu ouvi falar em centenas, se têm alguma ideia de quantos portugueses, e eu falo de portugueses ou de pessoas que vivem em Portugal, estão neste momento a precisar desta substância, tendo para isso que recorrer e comprá-la a outros países ou de forma não segura, se têm alguma ideia de números mais exatos. Isto é uma das questões. Outra questão prende-se com a especificidade desta substância, desta planta. De facto, percebemos que não é uma planta qualquer, que é uma planta que é de difícil manuseamento e porque, dadas as suas várias tirpes que existem, e também os elementos que têm, umas com THC, outras sem THC, etc. Mas podemos perceber que a própria produção e o cultivo é difícil. Precisa de ser muito analisado. Falaram aqui, portanto, na necessidade da tal segurança, a qualidade, a eficácia, que é possível, mas que requer, de facto, um processo difícil. Mas, por outro lado, falam-nos e defendem o autocultivo. Ora bem, o que eu queria saber é como é que, de alguma forma, pode ser controlada pelo consumidores na fase de autocultivo, caso isto venha a ser legalizado e caso venha a ser prescrito. Portanto, havendo um processo tão difícil, pelo menos é o que nos dão a entender, não é? Tão difícil da produção, como é que, numa fase de autocultivo, poderíamos, de certa forma, controlar ou ser controlado pelo próprio consumidor essa substância para que lhe fosse benéfica e que não tivesse os problemas que já aqui foram levantados. Penso que, quanto ao resto, não devíamos temer. De facto, há mais de 90 anos que é a primeira vez que foi regulamentado o uso medicinal desta substância, sem problemas de maior. Agora, nós ouvimos também que, infelizmente, nas universidades e na disciplina de farmacologia, cada vez que falam nesta substância, falam pelo seu aspecto negativo. E, portanto, há aqui um estigma, há aqui também uma questão de formação, de formação dos profissionais, que ao estudarem os opioides e os outros, quando estudam os canabinoides, têm mais o conhecimento negativo e das consequências negativas. Eu gostava de saber, visto que estão tão ligados à produção e a tudo, se têm alguma razão para que vejam que assim foi, a não ser que seja por uma questão de estigma. Porque, se a utilização tem esse estigma por trás, eu ainda entendo, não é? Entendo pela nossa história, pelos episódios que todos conhecemos, de alguns efeitos negativos do consumo dessa substância. Bem, sabemos que a maior parte das substâncias têm efeitos secundários e negativos e perigosos. Mas, pronto, houve aqui um percurso que a canábis fez ao longo de muitos anos, que se prende com outras questões. Eu até posso entender isto para explicar que posso entender esse estigma, essa preocupação. Agora, o que eu já não consigo entender, e foi o que eu deparei com alguns depoimentos já das audições que fizemos, foi que, nas universidades, o que se aprende em termos de formação, não existe essa, apesar de existir essa evidência científica dos benefícios do consumo desta substância para fins medicinais, não é assim que é ensinado. Portanto, não é nessa perspectiva que ensinam. E sei que, apesar de ser também paciente e consumidora de substância, também é médica. E, portanto, gostava de ouvir e aproveitar a sua presença também para ouvir a sua opinião. E, de resto, quero só agradecer e dizer que já tive possibilidade de ir consultar no site da Canapress, que ainda bem que tem tantas publicações e o acesso para nós nesta fase é tão importante. Muito obrigada.